E abril vai começar com uma notícia nada boa para quem precisa comprar remédios. Aumento no preço dos medicamentos em média 6%, a maioria antibióticos, anti-inflamatórios e os remédios de uso contínuo. Em Campo Grande as farmácias apostam nos descontos para fidelizar o cliente e amenizar esse impacto. Um, dois, três, quatro. Aos 68 anos, dona Isa toma quatro tipos diferentes de medicamento todos os dias. Fora aqueles que toma eventualmente. Por mês ela chega a gastar 200 reais com remédios. Com 600 reais de aposentadoria e 300 reais de aluguel, sobra para idosa pagar as contas e fazer as compras do mês 100 reais. Meus filhos me ajudam. Por sinal, até agora eu não comprei ainda o remédio porque não chegou a ajuda ainda, né? Ele mora fora, eles moram fora, sabe? Tem isso e esse é difícil. Ah, não tinha condições de ficar com... Os postos nunca têm remédio. Dona Isa guarda a última receita prescrita pelo médico do posto de saúde. Faz como o remédio está em falta. O jeito é comprar na farmácia. O próximo mês ela já não sabe se vai conseguir comprar todos. Antibióticos, anti-inflamatórios e remédios de uso contínuo estão entre os medicamentos que vão sofrer reajustes. O aumento autorizado pelo governo federal pode chegar a 6%. Para pessoas como a dona Isa, que sobrevivem com a aposentadoria, isso pode representar um rombo no orçamento. Você fica desesperada, sem saber o que fazer. Não tem como você... Aonde você tirar? Porque eu não tenho mais saúde para trabalhar. Para o presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos de Mato Grosso do Sul, o reajuste é necessário e acompanha a inflação no período. Outra justificativa é a reposição salarial dos funcionários do setor, que tem como base o mínimo, que este ano subiu 5,8%. Mas para o consumidor, a boa notícia é que a concorrência pode estender um pouco mais o tempo de repasse desse aumento. Um produto hoje que custaria R$ 10,00, ele já está pagando nele R$ 8,80 a média. Vai subir 6%, mas ele vai continuar ganhando esse 12% de desconto. Então, ou seja, quando ele vier pagar novamente os R$ 10,00, vai ter mais uns dois ou três reajustes vindouros ainda, nos próximos dois anos. O reajuste deve atingir em média 20 mil medicamentos. Já em relação aos remédios que a dona Isa não encontrou nos postos de saúde da capital, a assessoria de comunicação da prefeitura informou que um processo de licitação para a compra de medicamentos está em tramitação, mas ainda não foi concluído. Uma alternativa para a dona Isa são as farmácias populares.